O Sesc Verão Brincando nas Férias é um evento corporativo destinado ao público de 6 a 10 anos de idade. Realizado em janeiro, o evento terá duração de uma semana e contará com uma programação que favorece a motivação, integração e enriquecimento cultural, proporcionando o bem-estar físico e mental dos participantes. As inscrições estão abertas para as duas turmas, sendo que uma inicia no dia 9 de janeiro e a outra no dia 16, no turno da tarde. Das 13 horas e 30 minutos às 17h30. Brincando nas Férias já acontece há vários anos, já se tornou tradicional e as crianças esperam por este momento. É uma semana, acontece no turno da tarde, são atividades recreativas, culturais, esportivas, enfim. É um momento de integração realmente para crianças de 6 a 10 anos. As atividades são desenvolvidas aqui no Sesc e também algumas atividades externas. Esse ano a gente está inovando, vai estar levando o pessoal para a Chácara Pascual, trabalhar um pouquinho com terra, meio ambiente, enfim. Atividades diferenciadas, todas elas supervisionadas por profissionais do Sesc. Então, profissional da área de educação, de educação física, enfim. Das mais variadas áreas, o pessoal vai estar atuando junto com essas crianças. Então, não é simplesmente largar as crianças aqui e deixar num ambiente fechado, enfim, sem orientação. Na verdade, vai ter toda uma orientação, toda a supervisão dos profissionais do Sesc. E qual vai ser o dia que vai iniciar? São duas turmas, uma inicia no dia 9 e a outra no dia 16. Sempre no turno da tarde, dá uma e meia, cinco e meia. Como eu falei, para crianças de 6 a 10 anos. As inscrições são abertas, as vagas são limitadas, então não deixe para a última hora. Esse ano, um outro grande diferencial que a gente tem, além do valor do comerciário ser bastante acessível, está apenas R$ 20,00 a semana inteira, incluindo lanche, camiseta e todas as atividades. Quem é sócio dos sindicatos empregados no comércio tem a inscrição gratuita. Então, isento de qualquer taxa. Então, realmente vale a pena o pessoal vir, procurar o Sesc, se informar, fazer a sua inscrição. E as atividades, como eu falei, são todas atividades de qualidade e supervisionada por profissionais. Qual a documentação que deve ser trazida para fazer a inscrição? A inscrição é feita aqui no Sesc mesmo, que dia que ela pode ser realizada? As inscrições já estão abertas, ainda existem vagas para as duas turmas. Quem é comerciário e já tem o cartãozinho do Sesc, somente o cartão. Quem ainda não tem o cartão do Sesc, é importante trazer a carteira de trabalho, o comprovante de renda e residência, certidão de nascimento das crianças, enfim. Documentação básica para fazer qualquer cadastro. E associado do sindicato, então, para ter isenção da taxa, tem que pegar uma autorização no próprio sindicato. Então, é importante lembrar os pais que eles devem ficar tranquilos, que as crianças vão estar sob cuidado de vocês. Sem dúvida, né? Sobre a supervisão dos profissionais e também para essas saídas, os pais também assinam uma autorização. É tudo com transporte, então é bem tranquilo realmente. Eu colocaria minha filha sem problema nenhum, se ela já estivesse nessa faixa etária. Obrigado.